Gustavo Lima para o show e faz pedido inusitado para a organização da festa. Ah, rapaz, roda a vinheta aí pra você entender. Ô, Turmonito, bom, eu sou o Melhor do Benito. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, a gente vai deixando o dedo no like aí pro Gustavo. Vamos sempre fazendo coisas boas pra galera, pro público, não é verdade? Sempre inovando nos shows dele, não é mesmo? Pra galera ir à loucura e ter vídeo aqui nesse canal também. Exatamente, o Gustavo Lima gosta de alimentar o nosso canal e a galera gosta também de assistir, né? Então vamos lá, gente. Deixa seu like e também se inscreva no nosso canal que a gente quer chegar a 250 mil inscritos. E já estamos com 245, muito obrigado a todo mundo. Bom, galera, antes de começar o vídeo a gente tem que indicar essa música aqui até o final do cantor Bruno Caio com participação dele, rapaz. Hugo Pena, ele mesmo, uma música que tem muito sentimento. Segundo o Bruno Caio, ele fez no banheiro no hospital, rapaz. Ela não é comercial, mas ela transmite muito sentimento. Vou colocar aqui um trechinho pra vocês escutarem. Pois é, galera. Se você gosta de uma música mais assim, com sentimento, com verdade, uma letra mais com conteúdo, às vezes você se identifica com a situação do cantor, às vezes você tá passando por algo parecido, é uma boa pedida, é uma indicação, uma música muito bonita. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai lá no canal dele e coloca Vim Pelo TV Meu Sertanejo, o link vai estar na descrição, rapaz. Bom, galera, o Gustavão aprontou mais uma aí em cima do palco. E a gente tem que passar pra vocês, até porque 50% desse canal aqui é Gustavo Lima. Querendo as pessoas falando ou não, não importa. Ele é o número um, tem que estar aqui. Quando os outros cantores começarem a produzir algo diferente, a gente coloca os outros cantores aqui também. E você que reclama que só tem Gustavo Lima, nessa semana a gente lançou uns 4 vídeos que não tem Gustavo Lima. Então vai lá, curte, comenta também, tá? Não é só aqui vir falar que a gente só faz vídeo do Gustavo. Bom, galera, o Gustavo Lima, ele fez um show em Itapéu, em São Paulo, nesta quinta-feira, interior de São Paulo. E durante o show, ele tava fazendo o show tranquilamente ali, cantando a música nova dele. Inclusive, vamos colocar um trechinho que ele gravou lá no dia, a galera cantando e tudo mais. A música nova que saiu, né? A música nova que saiu, né? Pois é, galera, eis que lá em cima do palco ele olhou a estrutura ali da plateia, né? Do público. E eu acho que alguma coisa tocou ele no momento, porque ele parou o show. Ele pediu pros músculos pararem de tocar. E indignado, ele disse, gente, me perdoem, né? Por parar o show. A gente vê muito respeito dele pelo público. Me perdoem, mas eu tô indignado com essa divisão das pessoas que estão acontecendo nesse evento. Que placa é essa? Que placas são essas? E até no vídeo eu fiquei perguntando pra mim, do que ele tá falando? Do que ele tá reclamando? Só que tem uma parte do vídeo que aparece que são placas de ferro, gente. Mas paredes, não são nem placas, né? Parece paredes. De uma parede. Era um compartimento, né? Exatamente. Um compartimento de pessoas se parando, sabe? Parece que tá engaiolada a galera ali, né? Sim. E o Sábio Lima ficou muito indignado com isso, porque a divisão de pessoas ali era completamente desnecessária. É claro que tem que ter uma divisão do camarote pra pista, porque as pessoas pagam mais. Com posicionamento. É, ou pra ter certos serviços, alguma coisa do tipo. Também pra não ocorrer nenhum tipo de confusão. Só que uma parede de ferro, gente, é assim, passou e cedeu ali da divisão. Vamos colocar o vídeo aqui e depois a gente vai falar alguns problemas que podem ocasionar isso, né? Ai, mandar um salve aí pro Wilson Sertanete, ele mandou essa notícia pra gente. Então se você quiser receber um salve aqui, ajuda a gente com as notícias, manda pra gente lá no Instagram. Deixa o Insta do Wilson aqui, lá do Sempre Sertanete. E também mandar um salve aí pro Elias Melo que mandou pra gente. Confere o vídeo aí. Desculpe a minha parada aqui no show, mas eu tô conformado com uma coisa que tá acontecendo aqui. Desculpe a minha ignorância. Pra que essas placas aqui? Pra que essas placas aqui? Por que essas placas aí atrás? Por quê? Pra quê? É o... É o isolamento de pessoas pra pessoas. Eu não tô conseguindo enxergar, não tô conseguindo entender. Com todo o respeito a vocês dessa área maravilhosa, a vocês dessa área maravilhosa. Mas peraí, nós somos seres humanos. Pra que essa placa aqui dividindo o pessoal, é um apartamento, o que que é isso? O que que é isso? Tira essas placas por favor aqui, tira. Quero pedir o pessoal da produção, pra ter mais um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de amor ao próximo. A gente sabe que são áreas diferentes, né? São áreas diferentes. É o camarote... Aqui qual que é essa área aqui? Com a galera que tá na arena, com a galera que tá com os camarotes lá em cima. Com o mesmo respeito com a galera que tá nas arquibancadas. Mas colocar uma espécie de... O que que é isso? Uma espécie de... O que que eu posso falar? Fizeram uma cúpula ali, né? Separando. Apareceram aqueles filmes, aqueles filmes de zumbi, que um fica de um lado, os outros vão ficar de um lado. Tira por favor, tira tudo aí, ó. Eu creio que todo mundo aqui tá indignado, como eu, como vocês também aqui, né? Devemos... Somos seres humanos acima de tudo, e acima de tudo, nós temos que ter respeito pelas outras pessoas. Não fazer esse papelão feio, capimão. Eu não concordo com isso, e não compactuo com isso. Eu tô aqui pra fazer um show pra todo mundo, pra todas as pessoas que vêm curtir. Agora, isolar como se fossem pessoas diferentes, de classes diferentes. Aqui não, bebê. Aqui não. Deixa o pessoal aqui, por favor. Vamos continuar! Será que dentro do seu peito não tem coração? Bom, galera, vocês viram aí, ele fica, né, chocado com aquilo, estava abarrotado de pessoas. Imagina, acontece algo, sei lá, começa a pegar fogo no palco, ou acontece, sei lá, alguém começa a sair tiro ali do meio. Como que as pessoas vão escapar dali? Só vai ter um caminho, só vai ter uma saída. Então, isso é muito perigoso. Eu nunca vi isso, essas placas gigantescas, tamanho de uma parede, né, pra dividir as pessoas, até pra visualizar quem tá próximo ali, não consegue ver o show. A gente já foi muito show, e eu nunca vi algo desse tipo, tão, assim, fica uma coisa tão privada, você não consegue ver quem tá do outro lado. É muito esquisito isso. E é claro que, sobre as normas de segurança, a gente não tem capacidade pra dizer pra vocês se é legal ou não, se é seguro ou não. Porém, gente, é meio esquisito. A gente achou esquisito, assim como o Gustavo Lima. Exatamente. Pra ele ter parado o show, é porque realmente tava incomodando ele. Ele que roda o Brasil aí, pra ele ficar chocado, tão indignado, é porque foi algo que ele não vê em qualquer lugar do país, né? Sim, pois é. E aí, galera, o que vocês acharam da atitude do Gustavo? Vocês acham que essa placa não atrapalha? Coloca a sua opinião aí abaixo, a gente gosta de ver a opinião de vocês, então comenta bastante aí. Amanhã já tem vídeo novo aqui, hein, rapaz? Vai ter um resenhando do EP novo aí que vai sair. Eita, sem spoiler, bora ficar no segredo. Exatamente. Deixa o dedo no like. Tchau, obrigado. Se inscreve no canal e... Fui! Fui!